Não entendo o que aconteceu Nunca mais você aqui apareceu Pra onde? Não sei onde Sumiu, sumiu, desapareceu Fiquei só, como dói No meu peito dói Sempre te amei, me entreguei Pra você, nossas brigas Passageiras e nenhum momento Você feriu meus sentimentos Então me diga, por qual motivo Você partiu Fiquei só, como dói No meu peito dói Sempre te amei demais Até quando esse louco amor vai ter Mais atenção Até quando vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Não entendo o que aconteceu Nunca mais você aqui apareceu Pra onde? Não sei onde Sumiu, sumiu, desapareceu Fiquei só, como dói No meu peito dói Sempre te amei, me entreguei Pra você, nossas brigas Passageiras Passageiras e nenhum momento Passageiras e nenhum momento Você feriu meus sentimentos Então me diga Então me diga, por qual motivo Por qual motivo você partiu Até quando esse louco amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer